Olha que coisa linda, sogra! Olha que coisa linda! Olha lá! Meu Deus, Senhor! Olha o monte! Olha que coisa mais linda do mundo! Um homem de branco! Olha lá! Olha lá! Estou arrepiando tudo aqui! Olha as asas! As asas! Olha, Deus! Pios de poder e glória! Aleluia, Jesus!